Bom, nos últimos programas a gente tem falado muito de ataques a igrejas e perseguição a religiosos aqui no Brasil e em outros países também. Teve o caso do vereador petista de Curitiba que comandou a invasão de uma igreja católica durante a missa. A Câmara Municipal caçou o mandato dele, mas o STF anulou a caçação. Na semana passada, também no Paraná, outra igreja foi invadida por vândalos que destruíram praticamente todas as imagens religiosas, inclusive a principal, que tinha mais de 100 anos. Nesse fim de semana, circulou pelas redes um vídeo gravado durante uma missa na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no município de Fazenda Rio Grande, também no Paraná. O padre tentou influenciar o voto dos fiéis que reagiram ao proselitismo disfarçado de sermão. E o Deus da vida, ele nunca vai pactuar com as forças da violência. O Deus da vida nunca vai estar do lado daquele que prega o amantismo. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é solidariedade. Deus é amor. E que também que nós católicos, como cristãos, como devotos de Nossa Senhora, também nós possamos também não aceitar, como tantas e tantas pessoas estão fazendo hoje da religião, para agaranhar votos. Que nós também possamos, também como verdes profetas, nós possamos defender a nossa fé. Defender aquilo que nós acreditamos. Com humildade, com simplicidade e com determinação. E que Nossa Mãe interceda por nós, para que nós possamos continuar nos seus seguimentos do Filho de Jesus. Para enfrentarmos, assim, todos os dragões que ainda insistem em devorar o projeto de Deus. Deus possa ser aquele que vai governar a nossa vida e também o Senhor da nossa sociedade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não é só gol de amor. Não estou pedindo favor para o Lula. Eu não estou pedindo luta para a luta. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único filho Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da veja Maria Padeceu o seu poder Eu não estou pedindo a palavra de luta Tá bom, tá ok, estou falando a palavra Não é a favor do aborto Tá Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único filho Nosso Senhor, que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Ana, tivemos um caso Parecido aqui no 12 de outubro Na Basílica de Aparecida O cardeal lá falou Da pátria amada E a pátria armada Bom, eu estudei num colégio de padre Da sexta série até ir pra faculdade Totalmente dominado pela teologia da libertação Esse merece uma viagem só de ida Pra Nicarágua Isso Isso, exatamente, Augusto Olha, quem me acompanha Há algum tempo sabe Da meu profundo carinho E respeito E devoção A João Paulo II Porque ele falava Que quem sempre sustentará os pilares da Igreja Católica Serão os fiéis Os fiéis é que sustentarão os pilares Então eu aplaudo de pé Esses fiéis que se levantaram ali E falaram Não O Lula Ele sim Ele apoia o aborto sim Cristão Não vota em abortista Eu não sei se o nosso vídeo já está pronto aí Mas vamos relembrar o que o Lula disse sobre o aborto Aqui no Brasil, por exemplo As mulheres pobres Elas morrem tentando fazer aborto Porque é proibido O aborto é ilegal Então uma mulher pobre Ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê Ela fica tomando chá de qualquer coisa Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia Eu conheci uma mulher que ela utilizava folhige do fogão aléia Aquela fumaça, aquelas coisas que grudam Sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris Ela pode escolher Berlim E para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto Aqui no Brasil ela não faz, porque é proibido Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública E todo mundo ter direito e não ter vergonha Você não quer ter o seu filho Você vai lá e aborta Saúde pública Cristão não vota em abortista É um tema muito precioso Para mim, eu como a católica apostólica romana Vou sempre defender a vida E é preciso esclarecer um ponto Que essa semana eu fiz uma pesquisa Porque a CNBB Que gosta de falar em nome dos católicos no Brasil Soltou uma notinha Sem colocar o nome do presidente Jair Bolsonaro Dizendo que não, não devemos misturar política com religião Como não vamos misturar política com religião Se há um candidato que quer comandar o Brasil Colocando o aborto como política de saúde pública Então eu preciso dar essa informação Eu falei nos pingos essa semana duas vezes As pessoas me pediram para eu repetir Então eu vou repetir A CNBB Ela não faz parte Ela não pode falar em nome dos católicos no Brasil No próprio site da CNBB O que está escrito lá? Que a CNBB é uma conferência episcopal Ela não faz parte da hierarquia da igreja Que é formada pelo Papa e pelos bispos em comunhão Então está escrito lá A conferência episcopal que é a CNBB Não tem poder hierárquico sobre os bispos Quem tem poder sobre eles É o Papa que se comunica com eles Através da nunciatura apostólica Então isso quer dizer o que, Lacombe? Que a CNBB Ela não faz parte da estrutura De poder da igreja Que não é uma congregação oficial Que ela não pode Falar em nome dos católicos Não é uma congregação oficial Da cúria romana Do Vaticano Então, portanto Católicos Amigos A CNBB Não pode E não deve Falar em nome De todos os católicos no Brasil Que isso fique bem claro E se nós não misturarmos Política com religião Vai acontecer exatamente O que esse ex-presidiário quer A matança de bebês No ventre de suas mães no Brasil E isso a gente não pode deixar acontecer O que esse ex-presidiário quer